Olá, pessoal do canal ProfessorMunes.jms. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber sempre as nossas novidades, que nós temos sempre novidades aqui diariamente de sociologia, política, cinema, literatura, atualidades e muito mais. Se inscreva, comente e divulgue os nossos vídeos e o nosso canal. Vamos, então, falar sobre redes sociais. Nós estamos vivendo um período que cada vez mais isso veio para ficar e precisa saber como isso mexe na vida das pessoas que são as redes sociais. Vivemos a era das redes sociais, como já falava o sociólogo Manuel Castelos. Nós temos uma vida, praticamente, hoje, marcada pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok e também as redes sociais, que também tem uma participação muito intensa na nossa vida, que são as redes sociais como o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, mas tem também o Telegram. E, sobre essa questão das redes sociais, o que é que nós podemos pensar? Vamos fazer a seguinte pergunta. Quais as implicações das redes sociais para as pessoas para as pessoas e para a sociedade? Isso afeta a sociedade em que sentido? Isso afeta também a saúde mental? De que sentido? Essa é a questão que eu quero conversar com vocês hoje, né? Aliás, vou conversar com vocês hoje. Eu tenho uma reportagem aqui do Estadão que fala sobre as redes sociais. Diz o seguinte, o fim das redes sociais fica mais próximo com mudanças no Facebook. Preste atenção, o fim das redes sociais fica mais próximo com mudanças no Facebook. No caso aqui, a reportagem traz a ideia de rede social no sentido de conexão de pessoas. E aí, existe uma rede social que tem tomado corpo cada vez mais, e a rede social é TikTok. Então, quando a reportagem fala aqui sobre a rede social, fim da rede social, ela está colocando no sentido de rede que envolve pessoas. Mas, esse fim da rede social pode ser marcado por várias questões, por vários problemas, pode ter coisas boas e coisas ruins. E vamos lá, a reportagem aqui do Bruno Romani e Bruna Arimaterra. Bruno e Bruna. E aí, ela vai falar sobre, essa reportagem vai falar sobre o TikTok, que a tendência é o TikTok substituir uma rede social como o Facebook, o Instagram, é substituir. E quais são as implicações disso? O modelo do TikTok, que foca em algoritmos e ignora conexões sociais, está substituindo o formato que consagrou a empresa de Zuckerberg. Olha só, ignora conexões sociais do TikTok, porque o TikTok, você sabe que o TikTok, ele tem os vídeos curtos, os chamados shorts, vídeos curtos, e que você simplesmente vai passando um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, inclusive, a gente chega até a ficar meio tonto de tanto passar vídeo. Ou seja, na verdade, a pessoa é levada a seguir o TikTok, assim como o outro parecido, é semelhante ao TikTok, simplesmente pelos algoritmos que escolhem, de modo que saem as conexões pessoais e passa a ter, simplesmente, a pessoa seguir um determinado canal, simplesmente por escolha do algoritmo. E você sabe, escolha do algoritmo, aquele assunto que está mais em voga, que é mais explicado, que é mais sugerido, então é isso que vai ser mais procurado. Então, aí temos essa questão aí do fim das redes sociais. Mas vamos lá para a reportagem. As redes sociais, como conhecemos hoje, podem estar perto do fim. Ou quase isso. As publicações dos seus amigos continuarão lá e as suas também. Mas o modelo que consagrou o Facebook parece estar em declínio por causa do TikTok. Ou seja, no novo mundo, as plataformas focam mais em conteúdos menos bombados e menos nas suas conexões sociais. As indicações de mudança estão por todos os lados. O feed está deixando de ser guiado por pessoas e contas que você segue para ser guiado por conteúdo recomendado por inteligência artificial, chamada IA. Mesmo que você não siga os criadores que postarem um conteúdo, disse Mark Zuckerberg, presidente do Facebook para investidores no mês passado. Antes dele, Black Shadow, presidente global de soluções de negócios do TikTok, descreveu como enxergava o seu concorrente. O Facebook é uma plataforma social. Eles criaram seu algoritmo, seus algoritmos baseados nas conexões sociais. Somos uma plataforma de entretenimento, no caso do TikTok. A diferença é grande, disse ele ao canal CNBC. É uma distância que Zuckerberg pretende encurtar, ficando mais parecido com o rival chinês. Ou seja, o Facebook já buscando copiar o TikTok. Na mesma reunião, o fundador da rede social disse que cerca de 15% do conteúdo no Facebook é sugerido e exigido por meio de IA e não depende de quem você segue. O percentual é um pouco maior no Instagram. Para o ano que vem, o objetivo do Executivo é chegar a uma marca de 30% nos dois serviços. Isso deve colocar no feed principalmente os vídeos curtos postados por estranhos, principalmente o principal pilar do modelo TikTok. Parte dessa movimentação já pode ser vista. No ano passado, o Instagram incluiu o Rios, sua ferramenta de vídeos curtos no feed, e passou a fazer recomendações desses conteúdos entre as postagens de parentes e amigos. Nesse ano, a insistência nas recomendações de vídeos chegou a causar críticas do usuário do aplicativo. E aí tem mais. Adam Osseri, presidente do Instagram, voltou atrás nas mudanças, mas indicou que não desistiu de aplicá-las ao site, platform, e ele disse precisamos dar um grande passo para trás e rearranjar. Quando aprendermos o suficiente, voltamos com alguma nova ideia. Seja qual for a nova investida, o componente social parece ter ficado para trás. A necessidade de redes sociais e seu significado mais tradicional é menor do que era há 10 anos com os dispositivos que temos. E aí dizem que encontramos outras maneiras de nos conectarmos com nossos amigos, e isso não exige necessariamente uma plataforma dedicada, diz ao Estadão Mate Navarra, consultor britânico de redes sociais. Redes para se conectar com amigos e familiares estão perdendo seu valor, e o uso da mídia social está em mudança. É uma mudança de um paradigma que atravessa décadas. A ideia de grupos de pessoas, é um diz online em torno de interesse comum, foi descrita pela primeira vez em 1993, pelo acadêmico americano Howard Weigl, que cunhou a expressão comunidade virtual. Em 2003, o Friedstein emprestou alguns dos conceitos de Ringo para inaugurar oficialmente a era das redes sociais. Nos anos posteriores, veio uma chuva de serviços que apostavam nas conexões entre pessoas, conhecidas como bola propulsora do conteúdo online. Os brasileiros, por exemplo, se apaixonaram pelo Orkut, né? Eu não cheguei a ter o Orkut, mas aí conheci. Isso foi em 2004. No mesmo ano, Zuckerberg criou, dentro da Universidade de Harvard, o Facebook. A premissa dos serviços era realigente dos mesmos círculos sociais e permitir o compartilhamento de interesses. Foi Zuckerberg, porém, que melhor entendeu o poder do conteúdo mediado por parentes e amigos. Em 2006, ele lançou o feed, o que não permitia apenas as pessoas se conectarem, mas também compartilharem postos. Em postos, três anos depois, o Facebook incluiu o botão curtir, o que dava uma noção de popularidade daquilo que era publicado. O formato virou padrão e se tornou definição de rede social, o que influenciou o serviço como Twitter, Instagram e Snapchat. O sucesso foi tanto que, na década seguinte, o Facebook se esforçou para preservar o formato. Em 2016, a empresa passou a priorizar a publicação de conhecidos no feed em detrimento de páginas, inclusive de veículos jornalísticos. Em 2018, houve novo esforço do tipo. Naquela altura, o sucesso justificava o novo esforço, ainda que existissem problemas graves. Documentos do Facebook revelaram que esse tipo de distribuição aumentava discursos inflamados, no caso, para a política. Algo estava prestes a mudar. E aí, nós temos aí a necessidade da mudança a partir do que as redes sociais vão oferecendo, a ideia do algoritmo aí. E aí, vamos falar sobre o algoritmo. Lançado em 2018, o TikTok ignorou a ideia de conexão de conhecidos. Ele não vai se preocupar com essa história de redes, de amigos, né? Desde o começo. A empresa, que autodenomina seu aplicativo como uma plataforma de entretenimento, né? Não é de conexão e não uma rede social, focou nos criadores de conteúdo e nas ferramentas espertas de edição. O impacto foi imediato. O YouTube, que se consolidou com vídeos longos, foi obrigado a olhar para produções curtas e lançou o Shorts. Em 2020, o impacto, porém, foi quase novo por uma razão simples. O segredo por trás do TikTok estava no seu algoritmo de distribuição e recomendação que priorizava o entretenimento do usuário acima de tudo. Para Ednei Souza, professor da ESPM, estamos em transição para o momento em que as plataformas estarão muito mais empenhadas em ser uma TV, entre aço, eternamente, e exatamente cada vez mais as pessoas estão usando as redes sociais e não uma televisão, de modo que até mesmo a televisão passa a seguir o que acontece nas redes sociais. É o contrário agora, né? Você não teria essa transformação de rede social em veículo de entretenimento se as pessoas não estivessem na frente do celular como se fosse a tela de televisão, diz Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, UTS Rio. A transformação significa que saímos da era das conexões para a era dos algoritmos. Houve uma mudança na maneira como as pessoas usam as mídias sociais nos últimos dois anos. Além da mudança nas necessidades e expectativas das pessoas em relação às mídias sociais em geral. As principais plataformas de mídia agora precisam se adaptar a essa nova era, explica Navarra. Em números fica clara a necessidade de mudanças de gigantes como o Facebook. Em fevereiro, a plataforma registrou a queda de usuários pela primeira vez na história. A rede social perdeu cerca de 500 mil usuários globalmente nos últimos três meses do ano passado. No último mês de junho, a companhia registrou a primeira queda de receita desde a fundação. 28,8 bilhões de dólares no trimestre encerrado em junho passado, ante 29 bilhões do mesmo período de 2021. Ainda de acordo com o ranking americano publicado pela Censo Tower, analista de redes sociais, o Facebook já caiu da posição de top 10, das aplicativos mais baixadas nas ilusões da Epo, 97 vezes, apenas em 2022. Em comparação, isso só aconteceu sete vezes no ano passado inteiro. E aí, fala aqui dos nichos, sobre os nichos. Se os números são a única coisa que importam às redes sociais, parecem mesmo ter chegado ao final. Mas tem gente que enxerga as mudanças sob uma ótica mais otimista. Acredito que o movimento do Instagram em direção ao TikTok não é sinal de fraqueza das redes, e sim de fortalecimento, diz Souza. Ele afirma que os modelos das plataformas não são estáticos e mudanças são parte de uma evolução. O próprio Instagram começou a desviar o foco da conexão social, quando deu origem à cultura de influenciadores. De repente, as pessoas passaram a seguir desconhecidos, dizem, e para quem somente sente saudade de ter a conexão social com o mediador do conteúdo, ainda existem serviços que fazem isso. O próprio Instagram permite acessar uma aba só com os seus contatos, isso sem contar serviços como o LinkedIn, focado em conexões sociais profissionais, e o B-Rion, rede francesa, que permite usuários postarem apenas uma foto por dia para os seus amigos. Talvez a conexão se torne um recurso de início do momento, mas quem sabe isso não volte à moda no futuro, diz o Souza. Bom, pessoal, E aí, quais as suas dúvidas em relação a isso? O que é bom com essas mudanças nas redes sociais e o que é ruim nessas redes sociais? Quando eu falo de bom e de ruim, é preciso pensar, bom para quem? Por exemplo, para as empresas das redes sociais, o que é bom é aquilo que atrai mais e mais pessoas, como é o caso do TikTok, agora o formato do TikTok. E o que pode ser bom para o usuário? É aquela coisa, é aquela rede social que agrega, que junta as pessoas ou que separa as pessoas. As pessoas estão focadas mais em entretenimento. E isso é bom, desculpa, isso é bom e é ruim. É bom no sentido de se divertir. Mas entretenimento, só o entretenimento, sem nenhuma conexão com pessoas, a pessoa, o usuário, também vira uma máquina. Isso é um grande problema. Eu, particularmente, eu vejo o seguinte, o TikTok, por exemplo, se você quiser ver um vídeo em continuidade, em 15 segundos, 20 segundos, um minuto, você vê. só que você não sossega com o vídeo que você vê, porque a tendência sua é procurar um entretenimento semelhante, igual ou melhor, no caso, aquele que você está vendo, aquele vídeozinho que está passando na frente. e aí você não para com o seu dedinho. Chega a ponto, eu, particularmente, que eu fico assim, eu zonzo e assim me dá ansiedade, principalmente me dá ansiedade. Eu não gosto de usar o TikTok, porque eu já percebi que a gente passa a ser dominado por ele e não a gente controlar ele. Por quê? Porque tem a história do algoritmo. Então, isso é muito complicado, essa ideia das pessoas. Se as pessoas já têm dificuldades para leituras, a maioria das pessoas não sabe ler, não quer ler. E aí, essa ideia de se ligar apenas ao algoritmo, aquilo que está sendo chamado a atenção, aquilo que está bombando, então as pessoas passam também a ser máquina. Então, isso eu considero muito perigoso. a ideia das conexões de redes sociais, acho mais interessante, é garantir essa ideia de conexão da rede social, no sentido das pessoas se reunirem, discutirem. Claro que essas redes sociais, elas não vão acabar a ser livre. Mas rede social, no sentido que foi pensado como Facebook, com certeza está com os dias contados, porque a tendência é que as pessoas sigam mais o algoritmo, aquilo que está sendo bombado, aquilo que está sendo indicado, aquilo que tem aqui atrás e mais. Vejo isso que é um grande problema, porque a tendência é as pessoas se robotizarem, utilizar esse tema cada vez mais, ou seja, não terem autonomia, não questionarem nada, uma vez que não se discute, uma vez que não processa as coisas, apenas segue a onda do entretenimento. A televisão, quando trouxe a ideia da televisão, entretenimento mesmo também, então passa a emburrecer as pessoas, da mesma forma que as redes sociais, nesse sentido do TikTok, passam a emburrecer as pessoas. A culpa em si não é da rede social, é preciso que a pessoa, a sociedade, possa agir, é preciso que as pessoas tenham a sua autonomia, saibam problematizar, ok? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal se não fez isso ainda, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, e também não deixe de fazer o seu comentário, muito importante também para integrar, dê a sua opinião, se você ainda concorda, se você não concorda, por quê, ok? E aí, divulgue os nossos vídeos, o nosso canal para as suas, nas suas redes sociais, para os seus amigos e para as suas amigas. É isso aí, e até mais.